Há tanta coisa dentro da mente pra dizer Fico aqui dentro da minha existência Me emaranhando em palavras, ideias, pensamentos Todo tipo de coisa querendo sair Pra ser expressa de alguma forma Mas a mente não se organiza Algumas vezes é uma bagunça tremenda que precisa ser arrumada Mas nem sempre eu consigo domar a minha mente Sempre incansavelmente inquieta Eu quero gravar mais um vídeo, mas as ideias me escapam pelos dedos Que nem água, como quando você tenta segurar Muitas bolinhas de gude de uma vez só, apenas com uma mão Eu quero escrever mais um texto Mas ao mesmo tempo que escrevo, lá vai a minha mente Pensando em montes de outras coisas Pensando já na próxima ideia, querendo colocá-la em palavras Ou num pedaço de papel pra que eu não a esqueça Mas quando eu termino de escrever aquilo que eu já estava escrevendo A ideia já se foi e veio outra em seu lugar E talvez você pense Que privilégio uma mente tão fértil Mas de que adianta um campo tão adubado Se eu não consigo decidir quais as sementes que eu vou plantar Se há tantas delas nos meus bolsos Mas eu nunca consigo decidir qual delas vou colocar no solo E é assim que eu venho me sentindo E é por isso que eu tenho gravado menos, escrito menos Eu não sei se é o frio, apenas a preguiça Pura e simples Se é porque eu parei de fumar ou porque eu estou me sentindo um pouco desestimulado Eu não sei de muita coisa agora A minha vida está nos eixos Trabalho de segunda a sábado em horário comercial Um emprego relativamente tranquilo Consigo pagar minhas contas, vejo minha namorada no final de semana Visito meus pais, falo umas besteiras na internet de vez em quando no final do dia Ensaio com a minha banda, faço alguns shows Escrevo Eu estou bem com saúde Sem grandes problemas de estresse ocupando os meus dias Mas eu sinto como se algo me faltasse Sinto como se algo estivesse quebrado dentro de mim E eu não sei o que é e nem como consertar Música Música